O vídeo de hoje está bem legal e eu vou falar de responsividade com HTML e CSS. Vamos lá? Fala, galera! Eu sou o Washington Soares e sejam bem-vindos ao Dev Superior. Nossa especialidade é ajudar estudantes e profissionais no início de sua carreira de desenvolvedor. Se você é novo por aqui, segue a gente porque toda semana tem conteúdo novo sobre banco de dados, programação, Java, Spring, React e muito mais. Você sabia que atualmente o celular é o principal meio de acesso à internet? Pensando nisso, nós desenvolvedores precisamos sempre ter uma preocupação de tornar os nossos websites acessíveis para qualquer dispositivo. Independente da sua resolução de tela, o website tem que ter uma boa usabilidade, ou seja, uma boa experiência de navegação. Para isso, vamos construir na prática um design responsivo, que nada mais é do que o conjunto de ferramentas e técnicas que definem como o conteúdo será exibido ao usuário. Fica até o final que você vai se surpreender com o resultado. Bom, galera! O objetivo da aula de hoje é transformar esse layout que a gente construiu na aula passada em um layout responsivo. Para ficar mais claro ainda, a motivação para fazer isso, percebam o seguinte, olha. Eu vou redimensionar a largura da página aqui, e prestem muita atenção no menu superior, o que vai acontecer com ele. Olha, à medida que eu vou redimensionando aqui, chega um ponto que eu nem enxergo mais os itens do menu, né? Eu tenho que usar uma rolagem horizontal aqui para interagir com os itens do menu. Percebam aqui que o conteúdo que está no meio da aplicação aqui também, ele já quebrou, né? Os itens do portfólio aqui também, à medida que eu vou redimensionando, algumas coisas já meio que se adaptaram melhores, né? Por exemplo, o conteúdo aqui, né? O centro da página com o título aqui, onde ficou o meu nome e tudo mais. Porém, os itens do portfólio aqui e o próprio menu, o menu mesmo já desapareceu, né? Então, a gente vai ver na prática como que a gente vai transformar essa página em uma página responsiva, tá? O primeiro passo que eu vou fazer aqui vai ser ir no GitHub do Dev Superior, no aula 1.9. Então, se você não acompanhou o aula 1.9, fica a dica aí para você acompanhar e estar assistindo. A gente construiu essa landing page aqui do zero, na aula 9, e está aqui todo o código disso, né? Como a gente vai fazer uma extensão da aula 9, o que eu vou fazer? Tem duas possibilidades aqui, né? Eu posso baixar o código como zip, caso você não tenha o git configurado na sua máquina, ou caso você tenha o git já configurado, você pode estar aqui copiando o endereço do repositório e eu vou vir aqui no meu terminal, vou vir aqui, ó, git clone. Então, está aqui o endereço e eu vou colocar na frente aulão 011. Só de fazer isso daqui, o próprio git, né? Ele já vai clonar esse repositório aqui, que por default seria aulão 09, aulão 09, e vai ter o nome de aulão 011. Então, vou dar enter aqui. Beleza, ele vai fazer o clone de tudo que eu tenho lá. Ok, vou entrar na pasta, aulão 011. E aqui eu vou abrir o meu editor de texto, que eu estou usando o VS Code, né? Bom, só de abrir aqui então, já tem toda a estrutura de pastas ali e tudo mais que a gente usou no aulão 09. O que eu vou fazer aqui, galera? Vou só abrir, né, essa página aqui para a gente ver como está. E aí fica a dica, né, novamente, caso você não tenha a extensão do Live Server instalada, instale ela aí, né, porque a gente vai estar usando ela bastante. Essa aqui, ó, Live Server. Basta procurar ela na loja de extensões aqui e instalar, é bem simples. E aqui eu vou clicar com o botão direito no arquivo chamado Profile e vou selecionar a opção Abrir com Live Server. Bom, só de fazer isso daqui, né, ele já vai abrir a nossa página lá, que a gente construiu. E aqui, né, tem o problema, né, que eu identifiquei lá do menu, fica sumindo, os itens do portfólio aqui também. Tá tudo bagunçado, né, quando a gente está acessando esse site de um dispositivo com a tela menor. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, vamos criar um arquivo. Esse arquivo vai ser, vai se chamar responsivo.html. Qual que é a ideia aqui desse arquivo responsivo? Antes da gente começar a adaptar o nosso site lá, tornar ele responsivo, eu vou passar aqui alguns conceitos que são fundamentais quando a gente está falando de responsividade, tá. Então, aqui eu vou digitar HTML. O próprio VS Code, né, só digitar HTML, ele oferece aqui as opções, né, de qual Boller Plate, né, de qual padrão de HTML que eu vou criar. Então, eu vou criar um HTML5 aqui, né, vou dar Enter, vou selecionar a opção HTML5, Enter. E aí percebam que ele já vai criar toda essa estrutura pra mim de um HTML mais moderno, né. Aqui eu só vou trocar, né, a linguagem aqui pra PTBR. E percebam o seguinte, galera, existe essa meta tag, viewport, que a gente vai falar dela agorinha. E essa estrutura, né, que o VS Code já oferece, ele já traz essa meta tag, que é muito importante quando a gente está falando de um layout responsivo. Aqui, por enquanto, só vou trocar o nome da minha aplicação aqui, do meu site, pra responsivo. E vou colocar uma div com uma classe chamada container, beleza? Aqui, depois do título, eu vou adicionar um style. Nesse style, o que eu vou fazer? Vou estilizar aquele container, né. Então, lembra, quando eu estou falando de classe, né, eu tenho uma div que tem uma classe container. Pra você acessar essa div aqui, basta que eu coloque .container. E aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou definir um width pra ela. Vou colocar aqui 1200 pixels. E um background color. Vou colocar laranja, né, orange, quando a gente está aqui nas cores do CSS. Vou salvar isso daqui, vou novamente, né, clicar com o botão direito aqui em cima do arquivo responsivo .html e abrir com o live server. Beleza, ele não está mostrando aqui ainda, vamos ver. Acho que o nome aqui ficou diferente. Ah, beleza. A gente tem também que setar uma altura, né, quando a gente está falando de um elemento ali, porque ela, nesse momento, ela tem um pixel de altura, mas a gente não consegue enxergar isso, né, de tão pequeno que é. Então, eu vou colocar aqui uma altura de 300 pixels. E agora sim, está aqui o meu container aparecendo na tela, né. E aí, galera, percebam que... Imagina que a minha tela aqui hoje, né, esse monitor que eu estou gravando esse vídeo, ele tem 1920 pixels, né. E, então, se eu colocasse aqui, por exemplo, um width de 1800 pixels, quer dizer que ele vai praticamente ocupar tudo, né. E aqui, se eu quiser, né, que... Esse bloco aqui, né, esse container, ele fique centralizado, basta que eu adicione, né, a gente viu isso na última aula, basta que a gente zere as margens, né, e deixe ela automática. Quando a gente faz isso, o próprio browser, ele já zera as margens laterais e deixa ela automática. Essa técnica, ela faz com que o elemento, né, fique centralizado na página, assim como vocês estão vendo aqui. Bom, qual que é o problema da gente definir um elemento que tenha um width, né, de 1800 pixels? Imagina que você está acessando o seu celular. O seu celular, obviamente, né, não vai ter 1800 pixels, né, de largura. E aqui, à medida que a gente vai... Vamos redimensionar aqui nessa tela, percebam que ela já criou, né, uma barra de navegação horizontal aqui, que fica bem embaixo aqui da tela, e fica difícil, né, mexer com isso daqui, né. Imagina que você está num tablet, né, da vida. Como que a gente deixa, né, isso para ele sempre se adaptar e sempre sobrar, né, uma borda ali, né, um espaço... Um espaço nas laterais ali, né, igual está aqui. Imagina que a gente quer que esse layout, ele se comporte da mesma forma se eu estiver acessando de um celular, né. Bom, para falar disso, a gente tem que ter uma... A gente entra em um outro conceito, que é o conceito de design responsivo e design adaptativo. Quando a gente está falando simplesmente de um design adaptativo, basta que eu trabalhe com medidas que são relativas à tela do usuário. Mas como assim, relativa à tela do usuário, né? Bom, a gente pode pensar em uma medida que seja percentual, por exemplo. Então imagina que eu coloque aqui 80%. Só de salvar aqui, ele já ocupou, né, um espaço menor aqui. Porém, se eu redimensionar essa tela agora, olha só. Percebam que esse container, né, ele sempre fica 80% apenas do tamanho total da tela. Então se eu diminuir aqui, vamos tentar simular aqui uma tela bem menor, né, já bem próxima de um dispositivo móvel, ela vai se adaptar. Mas isso daqui, galera, ainda não é responsividade. A responsividade, ela é uma técnica que a gente vai adaptar o elemento a cada dispositivo, né, a cada tamanho de tela. E aí entra um conceito bem legal do CSS chamado Media Curies. As Media Curies permitem que a gente construa, que a gente adapte o nosso layout a partir de um tamanho de tela diferente. Mas como que isso funciona na prática, né? Bom, vamos lá. Aqui, baixe que eu adicione a palavra, né, a palavra-chave, arroba-mídia, e aqui vem o segredo. Eu vou definir um tamanho máximo aqui, né, um max-width de 1.200 pixels, por exemplo. Ponto e vírgula aqui. Ok. O que isso aqui significa, galera? Que a gente vai colocar um estilo aqui dentro dessa Media Curie, que isso só vai ser executado quando o nosso dispositivo, né, em questão, ele tiver uma largura máxima de 1.200 pixels. Então, o que eu vou fazer? Caso o máximo, né, da largura seja 1.200 pixels, eu vou colocar o background color, por exemplo, green, um verde, né? Então, olha só que legal, galera. Eu vou pegar aqui, início, né, como eu disse, meu monitor tem 1.920 pixels, então ele vai pegar aqui o background color default que a gente colocou, porém, se eu redimensionar aqui agora em um ponto que ele vai ficar menor, né, que os 1.200 pixels, olha só o que vai acontecer. Ele já vai ficar verde. Então, esse ponto aqui já é o pulo do gato que a gente começa a entender melhor o conceito de responsividade. Quer dizer, esse container nosso aqui, por mais simples que ele seja, ele já conseguiu se adaptar a um tamanho de tela diferente. E aqui agora, a gente começa a brincar, né? Então, eu vou duplicar esse bloco de código aqui, né, do arroba-media. Vou colocar ele aqui embaixo e vou falar que quando tiver no máximo 800 pixels, a cor do meu container vai ser blue, por exemplo. E vou duplicar novamente aqui esse bloco de código. E quando tiver no máximo 500 pixels, essa cor aqui dele, deixa eu pensar, vai ser um limão, né, uma cor aqui que a gente já tem pronta no CSS, né, que é esse lime aqui. Vamos testar e ver como que isso aqui tá funcionando, né? Então, aqui agora, ó, vamos lá, né, começar. Então, o início de tudo, ele fica laranja. Se eu diminuir e ele ficar menos que 1.200 pixels, ele já fica verde. Se eu diminuir mais um pouco, já ficou azul, né? E vamos diminuir mais ainda e ele já ficou aquele verde meio limão ali, né, que a gente fala. Então, galera, isso que a gente fez foi nada mais, nada menos do que construir, na prática, um layout que já se adaptou ao tamanho da tela. Então, ele mudou, né, o jeito que ele se comporta. Isso já é uma técnica de responsividade. Agora, vamos colocar a mão na massa e transformar aquele nosso layout da nossa landing page em um layout responsivo. Bom, e aí, galera, eu vou abrir já o profile.html, que é o arquivo, né, que a gente vai trabalhar a maior parte do tempo. Já tô com ele aberto aqui, na verdade. E vou clicar com o botão direito abrir com o live server. Então, só pra, né, ter a certeza que tá tudo rodando aqui do jeito que a gente quer. Esse aqui é o código no exato ponto que a gente fez na última aula. E o que eu vou fazer aqui agora? Percebam que o nosso CSS, ele tá gigante aqui, né, no meio do HTML, tá misturado com o HTML. E quando a gente tá pensando em um projeto mais profissional, não é assim que a gente faz, né. Então, eu vou recortar, que é todo o código que tá entre a tag style. Então, eu vou selecionar ele aqui até o início. Beleza? Vou dar um Ctrl X aqui agora. e vou criar um arquivo chamado styles.css. E vou dar um Ctrl V lá dentro. Vou jogar tudo lá dentro. Vamos só arrumar a formatação do código aqui, ó. Beleza. Só pra gente já separar o HTML e o CSS, né. E agora, como que eu faço pro arquivo HTML importar aquele CSS, né. Eu também vou usar a tag link que é do tipo, né. Então, o atributo aqui, né. O stylesheet. Então, eu tô dizendo pro browser que o conteúdo que tem nesse arquivo styles.css ele é um CSS, né. Um stylesheet. E... Só de salvar aqui, então, vamos só conferir aqui, né. Lembra que o Live Server, né. Não precisa da gente dar F5 na página. Só de salvar, ele já automaticamente atualiza. aqui pra gente. Então, beleza. O nosso arquivo CSS aqui, ele já tá exportado, né. Do jeito que a gente queria. E agora, o próximo passo é a gente eliminar algumas larguras fixas que existem no código. O que são essas larguras fixas, né. Lembra lá do nosso primeiro exemplo que a gente colocou o tamanho de 1800 pixels, né. Porém, à medida que a gente ia redimensionando a tela, a gente ia vendo que o layout, ele não ficava legal quando a gente tava acessando com uma tela menor, né. Então, aqui, eu vou eliminar esse esse width de 1100 pixels aqui. Vou colocar ele com width de 80%, ok? E... um tamanho máximo de 1100 pixels. Por que que esse tamanho máximo é essencial? Porque, percebam o seguinte, ó. À medida que eu vou diminuir aqui agora, o portfólio, ó. Percebam os itens do menu, né. Eles já vão chegando mais pra perto da logo, né. Onde tá escrito aqui o nome, né. O Washington Soares aqui, no caso. Olha só. Só que, ainda assim, né. Por mais que ele tenta se adaptar aqui, o título quebrou, né. Aqui, onde tá escrito o meu nome. Ainda não ficou muito legal, né. Mas já deu uma carinha melhor porque, pelo menos agora, né. A gente consegue enxergar o menu. A gente viu, né, no início lá, que à medida que eu ia redimensionando aqui, nem os itens do menu eu conseguiria ver mais, né. O que que tá faltando aqui agora pra ficar legal, né. Essa parte aqui do menu. A gente tem que mexer nele até que ele se adapte, né. Ele vai... À medida que a gente vai redimensionando a tela. Então, imagina que você tá acessando de um tablet ou de um celular. Ele vai ficar com uma experiência bacana, um layout bacana pra cada dispositivo, né. E aí, por que que ele tem que ter também um... um Max Width, né. Por que que ele tem que ter uma largura máxima? Porque, imagina o seguinte, galera. Se vocês estiverem visualizando esse site uma televisão, por exemplo, como eu coloquei 80%, ele iria ocupar 80% da... da largura da televisão, né. Então, aqui a gente coloca uma largura máxima de 1.100 pixels que já é pra ele ficar centralizadinho ali e não extrapolar, né, ali os limites. senão ia ficar onde tá escrito o meu nome aqui, né, em um canto da tela e o menu em um outro canto completamente afastado, né. Desse jeito aqui a gente tem um tamanho máximo, né, pra esse bloco aqui que eu vou até colocar uma... dá até pra gente colocar aqui uma borda, colocar aqui um border de 1px solid ffff, né, que é uma cor branca. Então, percebam que à medida que eu vou diminuindo aqui, ó, ela vai se adaptando, porém, esse container marcado de branco aqui, ele nunca vai extrapolar 1.100 pixels, né. Bom, e aí lembra das media queries? Elas serão aliadas, né, pra gente tá usando no desenvolvimento desse layout responsivo. Então, eu vou aqui no final do arquivo CSS aqui, vou até comentar, vou escrever um comentário aqui, se você pressionar ctrl barra curvada à direita, ele já vai adicionar esse comentário, o bloco de comentário, e aqui eu vou escrever sessão para layout responsivo. Então, é somente uma ajuda, né, esse comentário não vai ser interpretado, né, pelo browser, mas vai estar auxiliando a gente aqui, nesse momento, né, pra ficar mais didático, pra gente enxergar a divisão aqui no nosso arquivo CSS. Então, aqui, lembra, a gente tem a palavra reservada mídia, e eu vou colocar um max width de mil pixels, e vou construir esse bloco. O que que é o meu objetivo de fazer isso daqui, ó, eu vou acessar a tag nave, e vou estilizar ela de alguma forma, então percebam lá, né, vamos só lembrar, a gente tem que tirar aquela borda branca ali ainda, né, que tá no nave, vou tirar ela daqui, beleza, então, vamos lembrar, né, que a gente tava tentando adaptar melhor esse item do menu aqui, né, o que que seria o ideal? Seria, se o item, se esse item do menu, ele ficasse posicionado embaixo da logo, quando esse layout, né, quando o tamanho da tela fosse menor. como que a gente vai fazer isso, galera? Eu vou simplesmente ir na tag nave aqui, quando, então, né, o tamanho da tela for no máximo mil pixels, e vou colocar um display block. Quando eu faço isso, percebam que ele já centralizou, né, porque centralizou, na verdade, ele jogou o conteúdo, né, do menu embaixo da logo. por que que isso acontece? Porque com o display flex, que é o padrão, né, que tava nesse elemento nave aqui, ó, então, posso até voltar aqui, ó, se eu colocar display flex, o padrão é o conteúdo do menu ficar flutuando, né, vamos dizer assim, à direita da logo. Quando a gente coloca o display block, por padrão, ele vai alinhar os elementos, né, ali, um embaixo do outro. Então, eu vou colocar aqui, display block, vou salvar. Então, já deu uma cara ali, né, mais ou menos do que a gente quer, e agora vamos continuar adaptando essa tela pra ficar melhor, né, nas resoluções menores. Um próximo passo aqui, pode ser dar um espaçamento, né, embaixo aqui do cabeçalho, né, que é o header que a gente tem, né, vamos só relembrar então um pouco a estrutura aqui, né, a gente tem esse header que está englobando toda a parte, né, do topo da aplicação. Vamos adicionar aqui um espaçamento embaixo, porque percebam, né, que embaixo aqui, ó, dos itens, portfólio, about, contact, a gente está precisando colocar aqui um espaçamento, né, no topo, tanto no topo quanto embaixo. Então, o que eu vou fazer? Vou acessar a tag header e vou adicionar um padding top de 10 pixels e também um padding bottom de 10 pixels. Só de fazer isso daqui, percebam, né, que já ficou mais espaçado ali, já teve um ar mais agradável, porém, está tudo torto ainda, né, está tudo desalinhado e agora vamos ver como é que a gente alinha isso melhor, né, como é que a gente deixa mais agradável, né, para esse tamanho de tela. Porque se a gente lembrar, né, se a gente colocar no tamanho original, está tudo certo. Essas mudanças que a gente está fazendo agora só serão refletidas quando a gente colocar, né, uma tela que seja menor que 1000 pixels, né, então percebam que ele já, à medida que eu vou redimensionando aqui, ele já diminuiu ali, né, ele já jogou os itens do menu embaixo da logo. Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou centralizar o texto dessa, desse elemento aqui, né, dessa nave, então, TextAlign Center e vou, vamos ver o resultado aqui, o que vai acontecer, né. Bom, o item lá, né, da logo, onde está escrito o meu nome, ele já ficou centralizado e que agora seria legal também se os itens do menu, eles ficassem centralizados na horizontal, né, vamos ver como é que a gente faz isso. Se a gente relembrar aqui, né, os itens do menu, eles estão dentro dessa classe aqui, menu itens. Então, vamos só ver como que eles estão aqui no CSS. por padrão, eles têm esse display flex e tem esse list style type none aqui, né, que é para tirar aquelas bolinhas padrões que vem quando a gente cria uma lista. Então, eu vou copiar esse menu itens, esse nome, né, dessa classe, vou vir aqui no nosso CSS, vou colocar aqui, ponto menu itens e vou justificar o conteúdo no centro e remover aqui o espaçamento, né, as bordas aqui que esse elemento, borda não, na verdade, o espaçamento interno que esse elemento está criando. Só de fazer isso daqui, ó, percebam que o menu, né, já ficou centralizado junto com a logo, então já deu um tom bem mais agradável, né, vamos só ver se a gente tem a necessidade mesmo desse padding zero aqui. É, realmente, eu estava desconfiando que a gente não precisar dele. Beleza, então, olha só que legal, galera, vou redimensionar aqui a página, e medida que eu vou redimensionando, então se eu estivesse acessando, né, de um notebook com a tela bem menor ou um tablet, né, esse layout aqui ele já conseguiria se adaptar bem melhor já ficaria bem mais visível, bem mais, com a experiência bem mais agradável. Só que, percebam o seguinte, à medida que eu vou diminuindo aqui, né, seria legal se esse menu ele ficasse um pouco mais adaptado quando a gente está trabalhando com uma tela realmente de um smartphone. mas como que a gente sabe, como que a gente simula, né, a tela de um smartphone aqui na nossa página? Os navegadores atuais, eles têm aqui, ó, vamos clicar com o botão direito na página, inspecionar, e aí o meu já apareceu do lado direito aqui, pode ser que o de vocês vai aparecer aqui embaixo, né, desse jeito. se aparecer embaixo, basta clicar nesses três pontinhos, né, do lado aqui do X, e aí vocês selecionam esse último elemento aqui, ó, que vocês posicionam aqui à direita, e aqui, ao lado da aba Elements, tem aqui esse dispositivozinho aqui, ó, vamos clicar nele e ver o que que acontece com a nossa página. Esse dispositivozinho, ele faz com que a tela, com que todo o website, ele se comporte como se fosse um smartphone. Aqui, inclusive, tem como, né, a gente selecionar qual smartphone a gente quer simular. Então, aqui, ó, tem Moto G4, Galaxy S5, iPad, iPhone X. Aqui, eu vou usar o próprio iPhone X, vocês, realmente, para o objetivo da aula, não vai fazer diferença, tá, qual dispositivo a gente vai estar usando aqui. Mas, percebam que tá feião, né? Olha só o tanto que ainda falta aqui, né, pra gente trabalhar pra esse site aqui, ele se comportar, de fato, né, ter uma experiência agradável no celular. Bom, galera, a partir de agora, a gente vai usar bastante aquela funcionalidade do Chrome, que simula, né, um dispositivo móvel, um celular, um tablet, né, e etc. Então, eu vou clicar aqui, ao lado da aba Elements, tem aqui um simulador, né, de dispositivo móvel, ele já veio aqui, né, selecionado aqui, o iPhone X, você pode selecionar outro dispositivo móvel, não vai fazer tanta diferença pra aula de hoje, só que percebam o seguinte, por que que tá tudo quebrado ainda, né, o layout, quando a gente seleciona um dispositivo móvel? se a partir desse momento aqui a gente acessasse de um celular realmente e ficar com o mesmo visual, né, com a mesma característica. Isso tá acontecendo porque lá no nosso CSS a gente definiu um width máximo, na verdade, apenas um width pra essa div portfólio, né, se a gente lembrar lá da estrutura, né, a gente tem aqui todo um bloco, né, que tá englobando os elementos do portfólio. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse width de 1200 pixels, lembra que esse width, quando a gente tem tamanhos, né, fixos assim, são realmente problemáticos quando a gente tá construindo um layout responsivo. Vou dar um ctrl x aqui nesse cara e vou colocar que ele vai ter um width máximo de 80%, tá, e um max width de 1200 pixels. Então, eu vou transformar que, eu vou dizer pro meu elemento, né, que o tamanho máximo dele vai ser 1200 pixels, porém, ocupando 80% da tela, né, na verdade, ele nunca vai, né, passar, então, desses 1200 pixels, mesmo quando atingir os 80%. Então, ok, só de fazer essa mudança, percebam aqui que já tá com a cara bem mais legal, né, aqui o nosso avatar, ele já tá ali com a característica bem, bem mais agradável, o texto também, e percebam que os itens do portfólio, né, eles já se adaptaram, ó, olha só que legal, né, isso tá acontecendo porque lá no CSS a gente definiu uma propriedade pro portfólio container chamada flexwrap. Se a gente tirar esse flexwrap aqui, ó, percebam que os itens do menu, ó, eles, os itens do portfólio, na verdade, eles ficaram jogados, né, e a minha página criou uma barra de navegação horizontal, né, então esse flexwrap tá fazendo com que quando o elemento atinge ali uma largura máxima, ele já faça uma quebra automática, né, e isso é bem legal pra gente usar pra construir uma aplicação responsiva. Bom, esses elementos aqui, então, do portfólio já ficaram bem, bem melhores, né, e o que que tá faltando aqui? Se a gente pensar agora, seria bem legal se o tamanho da fonte, né, se ele desse uma diminuída, aqui, tanto do cabeçalho, quanto do conteúdo que tá no meio da página aqui, né, perceba que o texto ele tá um pouco cortado aqui, o texto portfólio aqui também, ele tá cortado, então a gente vai trabalhar agora no posicionamento ali, na melhor desses elementos, e no tamanho das fontes, pra ficar zero bala esse site responsivo nosso aqui. Vamos lá. Bom, e aí, então, eu vou no meu CSS e vou diminuir um pouco, né, o tamanho daquela fonte lá do cabeçalho, né, se a gente lembrar aqui da estrutura HTML, aquele cabeçalho lá, né, onde tá logo, é a classe navbar brand, então, vou chegar aqui, e vou mudar, né, navbar brand aqui, vou colocar um font size de 25 pixels, então, ó, percebam que já deu uma cara melhor ali, o texto já parou de quebrar, por exemplo, e os itens, né, do menu, agora a gente precisa fazer de um jeito com que eles fiquem posicionados à esquerda agora, né, o que que tá acontecendo aqui, galera, esse menu itens aqui nosso, ele, a gente precisa adicionar uma quebra do padding dele, ó, a gente precisa zerar esse padding, quando a gente faz isso, percebam que os itens, né, do menu já chegaram um pouco para a esquerda ali, já ficou com uma aparência, né, mais agradável, o que mais que a gente pode fazer aqui agora também, né, esse texto, onde tá escrito aqui, o Washington Soares no meio da página, a gente pode diminuir ele, então vamos lembrar lá, né, da estrutura, a gente tem aqui, ó, um profile title, eu vou selecionar ele, vamos colocar ele aqui também, e vamos dar um font size aqui para ele de 40 pixels, ok? Então, só de fazer isso daqui, ó, olha que legal, ó, os itens, né, lá do, o meio da página ali já se adaptou melhor. E aí, galera, um ponto de atenção que toda vez que a gente está desenvolvendo, né, uma aplicação, um layout responsivo, a todo momento é interessante você ficar testando os pontos de quebra, né, ou os breakpoints aí do CSS. Por que isso? Percebam que no layout, né, com a tela maior aqui, tá tudo certo, né, porém, à medida que eu abaixo, né, que eu vou abaixo dos mil pixels, o layout, ele já ficou quebrado, né, essa mudança que a gente fez aqui, ela ficou melhor, né, é claro, para um dispositivo com a tela menor, porém, quando ele tem ali, né, em torno de uns 700, 800 pixels, o texto ficou estranho, porque a, onde está lá, né, o título da página ali, no header principal da aplicação, ele ficou jogado à esquerda, sendo que o objetivo era ele ficar centralizado. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um novo breakpoint, né, que vai ser executado somente quando for carregado, a partir de um dispositivo com a tela bem menor, simbolizando, de fato, um smartphone, né. Então, da mesma forma que eu adicionei aqui essa media carry, em que o dispositivo tenha no máximo 1000 pixels, né, eu vou adicionar aqui também uma outra media carry em que a tela, né, do device, ela, esse bloco de CSS só vai ser executado quando a largura máxima for de 550 pixels. O que que a gente vai fazer? A gente vai desfazer algumas mudanças que a gente fez aqui em cima e vai jogar apenas nesse momento aqui, né, pra quando for uma tela bem menor. A primeira mudança que eu vou fazer, eu vou copiar esse navbar brand todo aqui, o font size eu vou manter ele, e esse display block com o text aligned left só vai ser executado nesse momento aqui, então eu vou arrancar ele aqui de cima. Só de fazer isso daqui, vamos salvar, ó, percebam então que pra tela, né, que seria de um tablet, né, que seria um tamanho médio, já voltou a ficar bom, vamos ver aqui pro tamanho original, né, pro tamanho inteiro da minha tela aqui, beleza, também, e agora vamos ver à medida que a gente for diminuindo, ó, percebam que quando deu aqui, né, os 550 pixels, ele já jogou o texto do header, né, do título principal aqui, lá pra esquerda, e aqui agora também seria interessante, né, os itens do menu irem à esquerda, a gente pode também, ó, testar aqui já direto no modo, né, de dispositivo móvel que o próprio Google Chrome oferece, então aqui ele já tá testando, né, de novo aqui com o nosso iPhone X, somente no simulador aqui, né, mas percebam que o layout já ficou com a cara bem mais profissional, né, a gente tem também um título aqui, ó, no meio da página, logo abaixo, né, do meu nome aqui, tem as skills, né, principais, percebam que ele tem um font size de 25 pixels, né, o que eu vou fazer? Ele tá um pouco grande aqui, né, quando a gente tá acessando de um dispositivo móvel, eu vou acessar, então, aqui o meu HTML, vamos lá, encontrar esse elemento, é esse Profile Description, então, eu vou também aqui, né, quando for somente um celular, vou colocar a classe aqui, e vou diminuir esse font size, lembram que o font size inicial era 25px, vou colocar aqui 20px, então, vou acessar aqui agora, opa, então já, a gente tá com a cara melhor, esse título aqui, né, Portfólio, ele também tá muito grande, né, vamos só inspecionar ele aqui, né, eu vou clicar com inspecionar, vou selecionar ele aqui, ó, ele tem 50px, é muito grande, né, então eu vou encontrar esse elemento aqui também, vamos lá, é esse Portfolio Title, vou encontrar ele aqui, ponto Portfolio Title, e vamos diminuir um pouco essa fonte aqui, né, vamos colocar, o font size de 40px, será que fica bom? já ficou com a cara bem melhor aqui, ó, já ficou mais agradável, né, os itens do menu aqui, eles diminuíram, né, já se adaptaram ali, né, a tela de um smartphone, o título aqui, Portfolio também tá legal, as skills aqui também já deu uma cara ok, a gente pode diminuir agora, o font size desses itens do menu percebam que eles estão quase com o mesmo font size que o título principal, onde fica escrito meu nome aqui, então vamos dar uma diminuída neles, vou acessar aqui agora, então a gente tem, como que eu acesso esse menu, a gente tem menu itens, dentro do menu itens a gente tem uma lista, os itens da lista que são links, então vamos só relembrar como que a gente estava estilizando esses itens dessa lista antes, vamos encontrar eles aqui, eles estão em algum lugar aqui, então aqui, menu itens e a tag a, quer dizer que todo link que tiver lá dentro do menu itens vai receber esse estilo aqui, então vai ter esse padding, esse font size e esse display block, então o que eu vou fazer, eu vou copiar aqui esse texto menu itens espaço a e somente quando for aqui então um smartphone uma tela bem menor vou colocar aqui um font size de 14 bx percebam que já deu um aspecto melhor a gente pode alinhar acho que é mais fácil alinhar esse texto aqui onde está escrito meu nome aqui com os itens do menu para fazer isso basta vir aqui no nosso navbar brand onde a gente já deu um text align left eu também vou adicionar um padding left de 10px vamos lá ele ficou um pouco mais alinhado lá dá até para fazer direto no navegador também essa inclusive é uma técnica que faz a gente ganhar muito tempo para testar layouts e medidas e tudo mais então vou selecionar aqui perceba que a tag a está selecionada e eu posso aqui colocar 20px percebam que já ficou bem alinhado ali mesmo então vou usar esses mesmos 20px aqui no código a mudança que a gente faz aqui no navegador ela não reflete no código ela é apenas em momento aqui de teste de desenvolvimento se a gente quer que essa mudança vá realmente para o código a gente tem que ir no código e escrever de fato então percebam que já ficou mais alinhado aqui os itens aqui também tudo certinho bom galera acho que deu para ter uma noção bem legal de como que é para a aplicação ficar responsiva antes de mais nada lembre-se sempre de ficar testando o layout em diferentes tamanhos de tela então aqui novamente antes de finalizar aqui vamos só dar mais uma revisada aqui para ver aqui quando a tela está grande a gente viu que está ok um tamanho médio também e se a gente simular um smartphone aqui também está bem legal já tem uma dica pessoal muito boa aqui para vocês acessarem direto no celular de vocês sem precisar publicar esse site na internet a extensão live server além dela agilizar no desenvolvimento ela oferece uma coisa bem bacana que você pode procurar vou abrir aqui as minhas configurações de rede vou procurar o meu IP então o meu IP no Mac é assim que eu enxergo no Windows ou no Linux você pode estar procurando como você encontra o seu IP local o seu IP da rede da rede local então o meu é esse aqui 192.168.1.4 vou copiar ele aqui vou abrir uma nova aba e percebam que quando o live server está rodando aqui ele abre no IP 127.0.0.1 2.5500 esse endereço esse 127.0.0.1 ele é o meu endereço local toda máquina tem esse endereço IP porém essa porta aqui é muito importante porque eu posso simplesmente pegar o meu IP e colocar 2.5500 ele vai abrir aqui o live server ele abriu o diretório da nossa aplicação então percebam que todos os arquivos que a gente está observando aqui na estrutura de pastas do VS Code esses arquivos aparecem aqui também e a gente pode clicar aqui no arquivo profile.html quando a gente faz isso percebam que o site carrega normal está tudo aqui ok só que qual que é a vantagem disso vou pegar aqui o meu celular vou entrar no mesmo endereço que eu estou mostrando para vocês ali 192.168.1.4 e o meu celular olha que legal galera o meu celular ele está acessando a mesma aplicação que eu estou rodando ali não sei se está dando para ver corretamente mas eu estou aqui testando ao vivo em tempo real em tempo de desenvolvimento a aplicação que está rodando o meu browser a gente já testou ela aqui também no simulador de dispositivo móvel mas se você quiser ter muita certeza de como isso está rodando realmente no seu celular por exemplo você pode estar usando essa técnica basta colocar o IP então o local 2.5500 que é o endereço padrão do live server e acessar pelo seu celular desde que o seu celular esteja conectado da rede a sua rede local também no meu caso que o meu celular também já está conectado ao roteador e está aqui rodando em tempo real e é tão legal essa técnica galera porque como o live server ele está ativado e ele está disparando nessas mudanças para todo mundo que está conectado imagina o seguinte a gente pode chegar aqui no nosso portfólio vamos encontrar ele aqui a gente pode encontrar aqui o profile container que tem esse background aqui esse verde vamos imaginar que eu não quero que seja verde mais eu quero que seja vermelho por exemplo só de fazer isso daqui e de dar um ctrl s percebam que ele já mudou também no meu celular então à medida que ele mudou no meu celular obviamente vai mudar na tela também mas é tão legal isso é um desenvolvimento que é muito bom ter essas ferramentas e tudo mais para auxiliar o nosso dia a dia e deixar o nosso desenvolvimento mais produtivo bom galera é isso que eu tinha para falar aqui hoje com vocês espero que vocês tenham gostado do resultado se vocês estiverem também em busca de conhecimento e mais conteúdo sobre html javascript css react spring desenvolvimento no geral se inscreva no canal e acompanha a gente nas redes sociais porque toda semana tem conteúdo fresquinho saindo por aqui é isso galera abraço tchau